Bom dia, crianças! Nós estamos aqui para mais uma aula. E antes de começar a nossa aula, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Papai do Céu por todo o bem que Ele tem feito nas nossas vidas. Nós vamos fechar o nosso unhinho, tá? Você que está em casa, o Papai, a mamãe, vamos fechar os olhinhos e vamos fazer uma oração. O Papai do Céu, abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa escola, os nossos coleginhas, abençoe o Papai e a mamãe, a saúde deles, o trabalho. Em nome de Jesus, amém! Hoje é a Orangia, falamos com o Papai do Céu e agora nós vamos ler a Forgaz, tá bom? Todo mundo junto no dia a dia em casa, tá? A, E, I, O, U Vamos de novo? A, E, I, O, U E hoje a gente vai apresentar para vocês a alentrinha I E de quê? De índio, olha só o nosso amigo índio aqui I, de índio Olha só a alentrinha aí aqui, no peixinho Que coisa mais linda essa alentrinha aí E agora nós vamos assistir um vídeo falando sobre o índiozinho Um, dois, três índiozinhos Quatro, cinco, seis índiozinhos Sete, oito, nove índiozinhos Dez num pequeno bote Vinha navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré apareceu E o bote dos índiozinhos Quase, quase virou Um, dois, três índiozinhos Quatro, cinco, seis índiozinhos Quatro, cinco, seis índiozinhos Sete, oito, nove índiozinhos Se você gostaram do vídeo Que legal A musiquinha do índiozinho E olha só onde voltou Olha só O índio Olha a canoa do índio Olha o jacaré também Olha o quanto peixinho nós temos aqui Já que eu estou aqui Eu vou aproveitar e vou fazer uma pescaria Poxa, o que eu vou pescar? Ah, eu acho que eu vou pescar esse peixinho aqui Que ele é bem grande Ah, pesquei Olha que legal A letrinha I Vem com um peixinho I de índio Que coisa legal Não esqueçam, tá? Pide índio E qual será a nossa atividade? Sua pai e a mãe vai fazer a letrinha ali no caderno E vocês vão pintar com o dedinho, tá bom? Caprichem na atividade Um beijo e até a próxima aula